Alain Senhor, simplesmente romântico Me conhece primeiro, eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedo Mas minha vontade só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu, você sou um esquema que cê dá uns beijos depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Alain Senhor, simplesmente romântico Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedo Mas minha vontade só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu, você sou um esquema que cê dá uns beijos depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Alain Senhor, simplesmente romântico O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não vou mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acaba me envolvendo Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Alain Senhor, simplesmente romântico O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não vou mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí eu zero tudo No seu beijo foda Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acaba me envolvendo Viciei, que droga Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Alain Senhor, simplesmente romântico Mandei, tô com saudade Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até salei na hora Ela tá gravando Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh Chegou um áudio Enquanto andei De avião pela primeira vez Tenia sim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando eu vi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso Assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Alain Senhor Alain Senhor Simplesmente romântico Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até salei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh Chegou Um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tenia sim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou Que era meu Fiquei nervoso Assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado? Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava Cê esperava o quê? 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 Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e você escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Sou prisioneiro da realidade Que não te tenho e tudo é só saudade Me deixou, me abandonou, meu coração tu só brincou Como posso suportar toda essa dor Mesmo que eu tenha forças pra lutar A minha alma sangra sem parar Ferido, maltratado, coração despedaçado Mesmo assim o sonho em ter você pra mim Amor da minha vida, meu tudo Não entendo porque me deixou aqui É inacreditável, é inacreditável Alguém entrar na tua vida De causar muitas feridas E largar tudo assim tão de repente É inacreditável Inacreditável E por mais que eu te peça Pra voltar pra minha vida Teu desprezo acabar comigo É inacreditável Alô senhor, simplesmente romântico Sou prisioneiro da realidade Que não te tenho e tudo é só saudade Me deixou, me abandonou, meu coração tu só brincou Como posso suportar toda essa dor Mesmo que eu tenha forças pra lutar Mesmo que eu tenha forças pra lutar A minha alma sangra sem parar Ferido, maltratado, coração despedaçado Mesmo assim o sonho em ter você pra mim Amor da minha vida, meu tudo Não entendo porque me deixou aqui É inacreditável, é inacreditável Alguém entrar na tua vida De causar muitas feridas E largar tudo assim tão de repente É inacreditável É inacreditável Inacreditável E por mais que eu te peça Pra voltar pra minha vida Teu desprezo acabar comigo É inacreditável Como acreditar que estamos separados Vencidos pelo orgulho Isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar, nem ocultar O nosso amor supera tudo Vem segura forte a minha mão Deixar de orgulho besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Vem segura forte a minha mão Deixar de orgulho besta Eu te amo Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Amor Como acreditar que estamos separados Vencidos pelo orgulho E isso fere o coração Isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar, nem ocultar O nosso amor supera tudo Vem segura forte a minha mão Deixar de orgulho besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Vem segura forte a minha mão Deixar de orgulho besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Amor Mais um show pra cor Meu coração já tomba E a porra do meu sofrimento Vem a tornar Os ambulantes já estão notando Que meus olhos estão molhando Eu vou precisar de álcool Pra colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiado é quem escuta o Alanzinho E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faixa Tô chapado de cachaça Já tomrei meus cem Privilegiado é quem escuta o Alanzinho E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faixa Tô chapado de cachaça Já tomrei meus cem Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Mais um show pra cor Meu coração já tomba E a porra do meu sofrimento Vem a tornar Os ambulantes já estão notando Que meus olhos estão molhando Eu vou precisar de álcool Pra colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiado é quem escuta o Alanzinho E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faixa Tô chapado de cachaça Já tomrei meus cem Privilegiado é quem escuta o Alanzinho E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faixa Tô chapado de cachaça Já tomrei meus cem Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Será que um dia vai voltar Pra que a tristeza tenha fim? É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois Agora a solidão A solidão Fala senhor Simplesmente romântico Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Alô senhor Simplesmente romântico Ai calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora A gente se beijar agora Ou eu ou você sou um esquema Que cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Eu não quero estar Não quero estar aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Alô senhor Simplesmente romântico Ai calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu ou você sou um esquema Que cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Alô senhor Simplesmente romântico Essa mensagem no meu celular Aquela roupa que você deixou E a nossa música me lembra Que foi embora e nem disse adeus Um lágrimas em uma foto Eu lembro dos nossos momentos Meu coração dói em silêncio É tanta saudade Tanta saudade Será que é um pesadelo A cena de um filme triste Onde a história termina Sem aquele beijo quente Quero que acabe essa angústia Pra que eu me veja em teus braços Como na cena onde a bela Se apaixona pela fera Isso é tudo isso Isso é tudo que eu quero E eu prometo te amar Pra sempre Com toda força da minha alma E eu prometo te amar Pra sempre Com toda força da minha alma E eu prometo te amar Alô senhor Simplesmente romântico Alô senhor Simplesmente romântico Com toda Paula Amor Pra que eu me veja em teus braços Como na cena onde a bela se apaixona Pela fera, isso é tudo que eu quero E eu prometo te amar Pra sempre, com toda a força da minha alma E eu prometo te amar Pra sempre, com toda a força da minha alma E eu prometo te amar Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh Chegou o áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tenia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que desistam Volta pra mim Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh Chegou o áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tenia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que desistam Volta pra mim Alô senhor, simplesmente romântico Sou prisioneiro da realidade Que não te tenho e tudo é só saudade Me deixou, me abandonou Meu coração, tu só brincou Como posso suportar toda essa dor Mesmo que eu tenha forças pra lutar A minha alma sangra sem parar Perido, maltratado, coração despedaçado Mesmo assim eu sonho em ter você pra mim Amor da minha vida no futuro Não entendo porque me deixou aqui É inacreditável É inacreditável Alguém entrar na tua vida Te causar muitas feridas Largar tudo assim tão de repente É inacreditável E por mais que eu te peça pra voltar pra minha vida Teu desprezo acabar comigo É inacreditável Alô senhor, simplesmente romântico Sou prisioneiro da realidade Que não te tenho e tudo é só saudade Me deixou, me abandonou Meu coração, tu só brincou Como posso suportar toda essa dor Mesmo que eu tenha forças pra lutar A minha alma sangra sem parar Perido, maltratado, coração despedaçado Mesmo assim eu sonho em ter você pra mim Amor da minha vida no futuro Não entendo porque me deixou aqui É inacreditável É inacreditável Alguém entrar na tua vida Te causar muitas feridas Largar tudo assim tão de repente É inacreditável Inacreditável E por mais que eu te peça pra voltar pra minha vida Teu desprezo acabar comigo É inacreditável Alô senhor, simplesmente romântico Eu não sou exemplo pra ninguém E como que eu vou ser o príncipe encantado Do ponto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e você escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, 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 apaixonou Alô senhor, simplesmente romântico Eu não sou exemplo pra ninguém E como que eu vou ser o príncipe encantado Do ponto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e você escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e você escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Alô senhor, simplesmente romântico O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está No quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo ali, eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabem me envolvendo Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Alô senhor, simplesmente romântico O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo ali, eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabem me envolvendo Viciei, que droga No seu beijo foda Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Vitei, que droga 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 No seu beijo foda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.